Produção, por favor, sobe a trilha de romance que eu tenho a declaração pra fazer hoje. Seja pro job ou pra sair. Meu Deus, não sei nem pra declarar uma poesia. Vamos lá, mais uma vez. Seja pro job ou pra sair. As sapatilhas eu vou sempre preferir. Porque elas não me machucam. Elas só me fazem sorrir. Que besteira, pode cortar. Quem acompanha o Vem Que Tem sabe que eu tenho um verdadeiro caso de amor com esse sapato. Como eu já sou alta, eu dou preferência às rasteirinhas. Em especial às sapatilhas, porque eu me sinto pronta pra qualquer coisa. Seja pra trabalhar, seja pra sair, seja pra ir pro cinema. Eu já tenho muitas e eu quero cada vez mais. Pronto, falei. Essa daqui, essa molequinha aqui, eu uso muito pra trabalhar. Eu gosto muito dela porque ela tem uma estampinha vintage. E é vinho, né? Que é uma das cores eleitas tendência agora pro inverno de 2015. No meu guarda-roupa não pode faltar um nudinho básico de sempre. Porque ele vai bem com tudo, né? Essa daqui tem um acabamento em verniz. Isso rende um outro vídeo que a gente vai trazer mais pra frente. Porque é outra tendência forte agora pra esse ano. Os sapatos com acabamento em verniz. Essa daqui é da Moleca. Toda colchoada por dentro. Mega confortável. Real. E esse modelinho aqui? Meio sapatilha, meio slipper, meio mocassinha. É um mix total. E aí, o que vocês acharam? Eu gosto muito do azul. Porque pra mim ele é tão básico quanto o preto, quase. Só que não é tão clichêzão. Essa belezura aqui é da BBC. E claro que você encontra na Esposenda. E aí, eu quero muito saber, gente. E aí, vocês estão curtindo as nossas dicas? Estão curtindo os nossos vídeos? Que assunto vocês querem ver aqui no nosso canal? Porque vocês sabem, né? Que sendo sapato, a gente fala sobre tudo. Então é isso. Conta pra gente aqui nos comentários. Tá bom? E não esquece também de dar aquele like se você curtiu as nossas dicas. Semana que vem a gente volta com mais achados. Até lá! Voltei pra dar uma dica muito top. Essa semana, passando lá na Esposenda, vocês vão poder conferir a quinzena do tênis. Que é o seguinte. A partir de R$250,00 em compras, nem itens esportivos, vocês vão poder escolher um presente muito bacana. Tem boné, camiseta, mochila. Só coisa top. Então, vale a pena mesmo aproveitar. Passa lá e me conta o que é que vocês escolheram, tá? Tchau, tchau!